Salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canalzinho do Campari Sejam muito bem-vindos Se você não é inscrito, já se inscreve aí pra você não perder nenhum vídeo nosso aí Esses dias tá uma correria doida aí, tamo fazendo muita coisa aí legal aí pro canal Muitos vídeos interessantes aí, vou mostrando tudo de primeira mão aí pra vocês, beleza? E hoje, tá mostrando um pouco pra vocês da carreta que a gente tá transformando pra LS, beleza? Era a carretinha da Mula, da 1935 Pra quem acompanha nós aí no canal aí já sabe, já viu a mulinha aí, né? E no momento a gente não tá com dinheiro pra comprar a carreta, então quem não tem cão caça com gado, né? Então a gente vai fazer a transformação dessa carreta pra engatar ela no Volvo, né? Porque aí no caso eu peguei a carreta que era do 124, engatei no Volvo pra nós fazer as viagens aí, né? Aí a mulinha vai ficar sem carreta, mas porém a mulinha é topo, né? Então por enquanto, vamos deixar ela mais parada E é isso aí, vou lá mostrar pra vocês aí, beleza galera? Olha que máquina! Você fica rindo aí, dá a impressão que não é uma máquina Ó, mas é mesmo, eu tô rindo não Querrinha 2008? Aí nós vamos pegar os eixos dela aqui, ó Arrastar pra trás No caso vai cortar os perfis, né? Vai cortar as travessas tudo ali e correr a carreta pra frente Aí o que sobrar aqui de Chassis aqui atrás vai cortar E emendar lá na frente Pra fazer a transformação Aí essa carretinha tá dando grau nela aqui Pra engatar lá no volvão E aquela lá depois Vamos fazer a reforma nela e Engatar no 124 Ou talvez a gente mude de ideia aí, né? Aí aqui já começou, já tiraram as tampas Tem que arrancar toda a sualha aí da carreta Tem que descer essa caixa de cozinha Jogar no chão Pra poder fazer o serviço Aí vai cortar aqui, galera, ó Corta aqui Corta aqui Corta ali E corre a carreta pra frente Serviço aí demorado, né? Hã? Puxa ela inteira depois É, puxa ela toda pra frente aí Não mexe nada Que fica perfeitinho daqui Então aí fica tudo original aqui Questão do perfil aqui A única coisa que vai fazer Nós vamos pintar aqui Depois no final Deixar novinho Põe as faixinhas novas As tampinhas dela Tá tudo boa Sualha é novo Meu pai trocou E tem pouco tempo E é isso aí, galera E no passar dos dias aí Eu vou mostrando mais pra vocês E hoje até o momento Foi retirado só as tampas mesmo A gente deixou essa carreta aqui Semana passada Aí não começou por causa do feriado Começou a mexer nela Depois vamos ver se nós Até pintamos esse peito dela aí Né, pai? Ó, pra deixar ela zera, né? Vamos dar uma pintada no peito dela aqui Pra ficar novinho de novo Tá até com umas manchas aqui, ó Sabe que vai Mecrozando pro tempo mesmo, né? Ver se nós arrumamos Essas plaquinhas novas Nós íamos comprar outra Mas as condições não Não permite no momento Então Quem não tem cão Caça com gato, né, pai? Não adianta fazer dívida aí E ficar apertado, né? E ó Se nós já tem ela do toco É melhor transferir Não temos dinheiro pra investir agora, né? É, ué E deixa o outro toquinho guardado Aqui que vai na frente Nós comprou outro canelo Exatamente Então devagarzinho É aquele velho ditado De grão em grão A galinha enche o papo, né? Os pneuzinhos dela ali São importados Mas estão tudo bons ainda Dá pra trabalhar bastante tempo aí Sem incomodar Ela é rodão ainda Mas futuramente A gente não sabe como que vai ser Talvez a gente passe ela pra rodinha Apesar que isso aí não muda nada, gente Isso é só Logicamente você trabalha um pouco Mais tranquilo com o pneuzinho, né? E com Tipo assim Aqui igual Por causa das câmeras de ar Protetor Você gasta um pouquinho a mais Quando você vai mexer com isso aí Mas se as câmeras de ar For nova Protetor Isso aí não incomoda não, gente Tem o rodoar É mais É status mesmo, né? Cama de ar Porque Quando você viaja longe Vira esquentar Se não for cama de ar E protetor novo Vira te amolar, né? Ah, é, ué Aí tem tudo novo E aí você trabalha em outro Não amola também, né? Com certeza, né? Então é isso aí, galera Então Passar dos dias Eu vou vindo aqui Dando olhada aqui também Se meu pai não vier E é isso aí, galera Então bora que bora Tchau, tchau